Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje eu quero falar pra vocês o que vocês não devem fazer com o recém-nascido. Eu sei que muitas mães de primeira viagem às vezes não sabem como lidar, que às vezes acontecem alguns fatos com o recém-nascido ainda dentro do hospital e a gente não sabe o que permitir, o que deve fazer ou o que não deve fazer. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar com várias dicas. Então, bora lá! Então, vamos lá, né, gente? A primeira coisa é não deixar dar banho no recém-nascido antes de 24 horas. Por que isso, gente? O bebê nasce com vernix. O que é o vernix? É aquela camadinha branca que vem no bebê, que ele nasce parecendo que ele tá sujinho? Pois é, aquilo é proteção pra pelezinha dele. Além de proteger a pele do bebê a ter mais dificuldade de ter dermatite, ter algum tipo de alergias. Aquela proteção do vernix também protege o bebê dele pegar algum tipo de bactéria. Tem muita maternidade, né, que a mãe ganha o bebê. E aí, eu mesmo conheço gente que ganhou o bebê. Tipo, num dia à noite e no outro dia cedinho já estavam dando banho no bebê. Então, não permitem fazer isso com o recém-nascido de vocês, tá? O Murilo, gente, ele ficou na UTI oito dias. Então, durante oito dias ele não tomou banho. Quando a gente foi com ele pro quarto, oito dias depois, ele tava cheirosinho. Eles são muito limpinhos, né? Então, aquele cheirinho de bebezinho e cheio de casquinha, assim, pra todo lado do corpinho. E eu percebo que a pelezinha dele é muito lisinha. Raramente ele tem brotoejos. Então, eu acredito que isso, essa proteção do vernix, né, na pele. Quanto mais a gente demorar dar o primeiro banho no recém-nascido, melhor é pra pelezinha dele. Uma outra coisa, gente, que eu gosto sempre de falar. Eu até falo essa dica sempre lá no meu Instagram. E essa foi o meu médico que falou. Pra não usar lenço umedecido nos primeiros dias de vida do recém-nascido. E aí, ao invés de usar lenço umedecido, vocês vão pegar, levar pra hospital junto na maternidade, um borrifador menorzinho, e levar água com óleo mineral. E aí vocês fazem uma misturinha. E pra limpar aqueles primeiros cocôs do bebê, que é aquele cocô bem grudento, vocês vão passar na bundinha e vocês vão ver que dá até uma hidratada. Então, não usa lenço umedecido nos primeiros dias de vida do bebê. Eu, na verdade, o Murilo já tá com 5 meses, eu não uso até hoje. Porque eu acho que limpar com água e o algodãozinho dificulta mais de assar, né? E o lenço umedecido eu deixo pra usar só quando a gente sai mesmo. Uma outra dica, gente, é kit de berço. Além de ser um item, que é um dinheiro que a gente joga fora no enxoval, que a gente não usa, não é seguro utilizar kit de berço, nem almofadas, nem travesseiros dentro de onde o bebê vai dormir, tá? Que seja dentro do berço, que seja no ninho. Não deixem nada dentro do berço do bebê, do recém-nascido. É muito perigoso, risco de asfixia. E então, o recém-nascido sempre deve dormir num lugar, ou de uma forma que ele esteja no charutim, que não tem como ele tirar, né? Que eles mexem bem pouquinho quando é muito pequenininho. Ou então, o berço deve estar sempre vazio, ou ninho, ou lugar que ele for deitar, pra não ter risco de sufocamento. Essa outra dica, gente, é muito importante, direto eu recebo na minha caixinha de perguntas como que eu coloco o Murilo pra dormir desde recém-nascido. Gente, bebês recém-nascidos sempre devem dormir de barriguinha pra cima, tá? Não deixa recém-nascido, principalmente, dormir de lado e muito menos de bruço. Eles não conseguem virar, né? Então, se o leite voltar, é muito perigoso eles aspirar e dar asfixia. Então, bebezinho recém-nascido, bebê sempre de barriguinha pra cima. A partir do momento que ele consegue virar, se virar de lado ou se virar de bruço, se ele fizer isso por vontade própria, aí beleza. Mas eu também não sei se vou ter coragem de deixar, porque eu já ouvi muita mãe falar que desvira o menino a noite inteira com medo de sufocar. Mas bebezinho é sempre sem travesseiro e de barriguinha pra cima, tá bom? Uma coisa muito importante, talvez um pouco polêmica, né? Mas evitar visitas ao recém-nascido. Que em casa nós não recebemos visitas até os três meses, né? E eu falo que com o próximo filho eu faria a mesma coisa. Eu acho que a visita que vai visitar o recém-nascido, ela tem que ir pra ajudar a mãe. Não é nem pra ajudar a mãe com o bebê, é pra ajudar a mãe em si. Com uma vasilha que tá pra lavar, com uma roupa que tá pra lavar, né? Principalmente se a manhã é de cesárea, é muita dificuldade pra levantar, pra ir até no banheiro mesmo. Então, assim, ajudar a mãe, sabe? A visita que vai pra dar palpite, pra curiosidade, pra conhecer o bebê, atrapalha muito, né? No início, gente, é muito difícil adaptar com um novo serzinho dentro de casa, né? A família tá adaptando, tem a restrição de sono ali, que a gente não dorme, e quando o bebê vai dormir, a gente quer dar um cochilo, chega uma visita. E sem falar o tanto de bactéria e doença, né, que pode trazer pra esse bebezinho, bronquiolite, pneumonia, meningite. Já que esse bebê não se vacinou, então ele não tem, sim, imunidade nenhuma. Então, não recebam visitas nos primeiros meses de vida do bebê, porque até ele tomar pelo menos as primeiras vacinas que são com dois meses, que é uma das importantes, né? Aqui a gente foi até as três, porque eu queria esperar as de meningite. Eu acho que é mais seguro, é o cuidado que a gente tem pelo pequeno, né, gente? Porque eles não sabem se defender, então é os pais que têm que colocar essas regras. Produtos inadequados com recém-nascido. Gente, tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia o comércio quer vender tudo, né? Ah, isso pode usar no recém-nascido? Pode. Não pode, tá, gente? Tem que ter muita atenção. Recém-nascidos não devemos usar perfumes, não devemos usar shampoo, tá? O mesmo sabonete que a gente usar pro corpo, Normalmente o sabonete indicado pra usar pra recém-nascido é aquele sem cheiro, então você usa no corpinho e na cabecinha, né? Então é normalmente sabonete de cabelo e corpo. Tem muita mamãe que às vezes eu sei, ah, eu quero que ele fique cheirosinho. Gente, o recém-nascido já tem o cheirinho, já tem aquele cheirinho de bebê, né? Então não utilizem qualquer tipo de produtinho, tá? Sempre atentem a usar produtos pra pele sensível, produtos mais transparentes e sem cheiro mesmo, porque o cheirinho bom o próprio bebezinho já tem. E outra coisa, gente, são os conselhos antigos. Tenham cuidados, tá? Aquele conselho, ah, pode dar chazinho pra dor de barriga, pode dar chazinho pra acalmar e dormir melhor, gente. Bebê não se... Recém-nascido, bebês não devem tomar chá até os seis meses de vida. Então, assim, toma muito cuidado. Tem muita dica, né, que o pessoal antigo vai falando. Realmente tem umas que pode dar certo, igual aquelas de comida, pra mim aqui funcionou demais pra dar mais leite. Mas os cuidados de dar pro bebê ingerir chá de picão, pra tirar o amarelão de ictirícia, então, assim, não dê o bebê. Pode até o banho, eu até dei no morito, sabe? Mas tudo pra ele ingerir, eu não segui nenhum conselho desse. Então, assim, gente, tudo que vocês receberem de conselhos, se ficar na dúvida, ah, e será? Pega, coloca no Google, coloca no YouTube, pesquisem, tá? Não sai fazendo com o recém-nascido, porque às vezes acontece muita coisa ruim, né? Porque o pessoal vai falando as dicas, a mãe às vezes tá tão desesperada que ela nem pesquisa e faz, e depois dá algum problema no recém-nascido. Então, pesquisem muito antes. E também, gente, lembra de mandar uma mensagenzinha pro pediatra, pro obstetra, sempre tirando qualquer dúvida que vocês tiverem. Oi, gente, uma outra dica, né, a última dica que eu considero, assim, extremamente importante, é sobre a amamentação. Ninguém te fala que a amamentação toda se idealiza, ninguém te conta que a amamentação é difícil, e precisa de muita informação. Se a gente não tiver muita informação, a gente não consegue amamentar. Porque eu acho que a hora que o parto mexe tanto com a nossa cabeça, quando o bebê nasce ali, parece que você esquece tudo que você aprendeu o tempo inteiro. Então, assim, tenham o máximo de informação que vocês tiverem, porque na hora que acontecer, vocês vão saber como conduzir. Eu, inclusive, tenho meu e-book, que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma mãe bem informada. Eu falo bastante sobre a amamentação. E, assim, gente, lembrem-se, durante a gravidez, estudem sobre a amamentação, que isso não é muito frustrante, a gente não conseguir amamentar, ficar com o peito todo machucado. Contratem uma consultora de amamentação, se possível, com 34 semanas, normalmente é o período que elas gostam de fazer a consulta. Façam essa consulta de 34 semanas, e depois façam consultas no pós-parto, pra ela auxiliar vocês. E façam curso, estudem, aprendam muita coisa. Porque, assim, muitas mães acham que o bebê vai nascer e o leite já vai descer. Não, gente, o leite pode demorar até 5 dias pra descer. E eu sei que a mãe já fica desesperada, e aí ela começa a recorrer. A fórmula, a mamadeira, a bico, e isso tudo vai atrapalhar na sua amamentação. Então, lembre sempre de estudar muito sobre a amamentação, porque é muito importante. Então, gente, me conta aqui nos comentários se tem alguma dica que eu esqueci de falar. Se vocês receberam visitas aí no pós-parto, tudo que vocês tiverem de dicas aí que, às vezes, eu tenho esquecido de falar, me contem aqui nos comentários. Deixa um like nesse vídeo pra me ajudar, se inscreva no canal. E não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, viu? Eu compartilho muitas dicas de maternidade que eu acredito que ajam de muitas mamães. Um super beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho